Ato público contra a privatização da SEB em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quarta-feira, 7 de outubro. Nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 9 horas da manhã, trabalhadores da Companhia Energética de Brasília Distribuidora SA, a SEB Distribuidora SA, irão realizar um ato público em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, ao lado do Eixo Monumental contra a privatização da SEB, cujo leilão está previsto para ocorrer no dia 13 de outubro pela B3. O ato público será encerrado com um faixaço em defesa da SEB pública contra a tentativa de privatizar a empresa sem passar pela CLDF. O ato é aberto ao público e a todas as entidades, informa o Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal, o STIU, que tem denunciado várias irregularidades do governo Ibanez Rocha no encaminhamento dessa privatização. O DF é uma das poucas unidades da federação que preservaram o seu patrimônio, mas o governador Ibanez tem tratado as empresas públicas como um balcão de negócios, denuncia o sindicato. Na última semana de setembro, o Conselho de Administração da SEB aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da alienação de 100% das ações representativas do capital social por R$ 1,42 bilhão. Essa privatização mostra a má fé e a mentira do governo Ibanez e do governo Bolsonaro de dizerem que a empresa pública só dá prejuízo. O faturamento anual da SEB em 2019 foi de R$ 4,4 bilhões. Sua eficiência tem se revelado anual e sucessivamente por meio dos resultados de excelência. O lucro da empresa em 2017 foi de R$ 41,9 milhões. Em 2016, foi de R$ 50,2 milhões. Em 2015, R$ 36,5 milhões. E quer vender por apenas R$ 1,4 bilhão, afirma João Carlos Dias, dirigente do STU DF. Vamos dar uma resposta aos privatistas com muita unidade, mobilização e capacidade de diálogo com a população e com os parlamentares, defende João Carlos Dias, dirigente do STU DF. Além do ato desta quarta-feira, 7 de outubro, o STU DF irá realizar outro ato público no dia 13 de outubro, às 9 da manhã, com uma Assembleia Geral a ser realizada na frente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por que privatizar a SEB será péssimo para a população do DF? Dias explica que o governo Ibanez quer vender a SEB, empresa que sempre foi motivo de orgulho para a população e motor de desenvolvimento do DF, sem ouvir a população e descumprindo até mesmo promessas de campanha. Ele anuncia a ampliação da precarização do serviço público com a venda da Caesb do metrô e coloca a venda a um dos patrimônios mais lucrativos da nossa capital, administrado com excelência pelos servidores que nele trabalham. A SEB recebeu, nos últimos anos, vários prêmios de qualidade e eficiência. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, concedeu a ela o prêmio de melhor distribuidora do Centro-Oeste e a sétima melhor do Brasil, informa. Criada em 1968 e reestruturada em 2006, a SEB Distribuição S.A. atende a mais de 1,1 milhão de unidades consumidoras, sendo premiada e considerada uma das melhores distribuidoras de energia elétrica do país. No afã de fazer caixa e entregar a empresa para o setor privado, o governo ibanês ataca e tenta, de todas as formas, destruir a imagem da empresa, denuncia. Dias afirma que o pior na atitude do governador ibanês é esconder da população os riscos da privatização, como a piora do atendimento, a deterioração do sistema elétrico, o desabastecimento, os apagões, a elevação da conta de luz, a terceirização dos serviços e a redução dos investimentos. Isso ocorre porque as empresas privatizadas priorizam o lucro em vez das pessoas e consumidores. ibanês quer privatizar a SEB sem passar pela CLDF. Para fugir do debate de ter de explicar o absurdo que representa a privatização da SEB, ibanês tenta atropelar o parlamento e fazer a venda da empresa sem aprovação de lei específica, denuncia o diretor do STU-DF. Ele explica que para conseguir privatizá-la, o governador precisa agir às pressas, como tem agido os neoliberais na esfera federal desde o governo Michel Temer. No caso de ibanês, ele se apega a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que definitivamente não se aplica ao caso distribuidora do DF, que sempre foi a principal empresa do grupo SEB, representando 96% dos ativos da holding. A falta de transparência é evidente e está sendo questionada no Tribunal de Contas do DF e na Justiça. Com a privatização, a conta de luz vai aumentar. O aumento da conta de luz ocorreu em todas as empresas estaduais privatizadas, Selg, Serom, Eletroacre, Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceau e Cepisa. O quadro a seguir ilustra os reajustes ocorridos apenas em 2018. A Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, Abradi, informa que de julho de 1994, quando se iniciaram as privatizações do setor, até dezembro de 2018, a tarifa de energia elétrica se elevou em 1.029%, ou seja, quase o dobro da inflação de 604% apurada pelo IBGE no mesmo período. O aumento de tarifa ocorre principalmente devido ao ganho de eficiência obtido pelas empresas privatizadas com demissões em massa de trabalhadores, terceirização de mão de obra e, sobretudo, com a precarização dos serviços prestados à população. O que deveria ser investido em melhorias para os consumidores acaba entrando na margem de lucro dessas empresas. A SEB pratica uma das melhores tarifas do Brasil. No ranking da ANEEL, para a tarifa convencional, a distribuidora do DF ocupa a 80ª menor entre 104 empresas, afirma Dias. O governo Ibanez mente sobre a situação financeira da SEB. Para tentar convencer a população a aceitar a venda da empresa, o governo Ibanez mente sobre a situação da SEB, dando como certa a cassação do contrato firmado junto à União, caso não haja privatização. Mesmo com todos os obstáculos criados pelo próprio governo do Distrito Federal, a SEB cumpriu todos os parâmetros econômicos financeiros exigidos pela ANEEL no exercício de 2019, como caminha rapidamente nesse sentido em 2020. É outra mentira para tentar iludir a população do DF, denuncia João Carlos Dias. E mais, a lardeada dívida de R$ 1 bilhão, segundo a própria direção da SEB, caiu para R$ 806 milhões em 2020 e está sendo amortizada normalmente. Em valores atualizados, a SEB tem R$ 1,5 bilhão a receber de contas em atraso, incluindo aí do GDF. Isso sem contar os imóveis para alienação, estimados em mais de R$ 1 bilhão, revela o sindicalista. SEB, uma das melhores distribuidoras do Brasil A SEB é reconhecidamente uma das distribuidoras do país que mais evoluiu nos últimos anos em relação aos indicadores de qualidade. Em fevereiro de 2020, recebeu o prêmio ANEEL de qualidade como a melhor concessionária do Centro-Oeste. No ranking das melhores do Brasil, entre 34 distribuidoras com mais de 400 mil consumidores, a SEB ficou em sétimo lugar. Além disso, foi a segunda empresa que mais evoluiu na avaliação dos clientes em 2019. O progresso da empresa na redução do DEC, duração equivalente de interrupção por consumidor, e do FEC, frequência equivalente de interrupção por consumidor, que reflete a confiabilidade do fornecimento, a dedicação do seu quadro técnico e os investimentos no sistema elétrico ocorridos nesta década, já foi utilizado como exemplo pela própria ANEEL e alcançou, em 2018, o melhor patamar desde a criação dos indicadores em 2001. O risco da situação em Goiás se repetir no DF. A CELG, estatal goiana de energia elétrica, foi privatizada em 2017. De lá pra cá, a população de Goiás passou a viver o martírio dos apagões, do atendimento precário e desabastecimento. Cidades inteiras estão sofrendo. O prefeito de Caldas Novas, um dos polos turísticos mais importantes do centro-oeste, divulgou o vídeo denunciando o descaso. O próprio governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, já pediu a cassação da ENEL, empresa italiana que comprou a CELG. O preocupante é que essa situação pode se repetir no DF, já que a ENEL, por questão territorial, é uma das interessadas em comprar a SEB Distribuição. Alerta! Empresas privatizadas são campeãs de reclamação no PROCON. A situação em Goiás também é presente no Acre, Amazonas, São Paulo, Piauí, Pará e em praticamente todos os estados que privatizaram suas distribuidoras. Enquanto a SEB registrou apenas sete reclamações na ouvidoria da ANEL em 2018 e nenhuma em 2019, as empresas privatizadas são campeãs de queixas no PROCON. Se a SEB for privatizada, será grande o risco da população do DF passar a enfrentar esses problemas. Você sabia? Entre 1999 e 2018, a SEB recebeu apenas o aporte de 200 milhões do GDF em 2013, assim mesmo na forma de pagamento pelos investimentos em geração realizados até 2005 e também devido às obras da Copa do Mundo de 2014. A SEB tem ações em empresas de geração fora do DF e que apesar da Câmara Legislativa ter autorizado a sua venda, o governo ibanês prefere vender a própria SEB. É como se você precisasse ajustar a vida financeira de sua família e ao invés de vender um carro ou um lote, optasse por vender a própria casa. A conta de luz em Goiás subiu quase 34% nos últimos dois anos sob a gestão da ANEL. Em 2018, os goianos ficaram em média 26 horas sem energia. Já aqui no DF, esse número não ultrapassou nove horas. A empresa ANEL reduziu investimentos, piorou os serviços e lucrou 14 vezes mais em relação a 2017.